E aí galerinha, hoje eu estou aqui na cidade de Itauá, no estado do Ceará. Estava chupendo, parou agora há pouco, mas vamos que vamos. E aí, conhecendo o Brasil de ponta a ponta, vamos se inscrevendo aí no meu canal, compartilhando meus vídeos, curtindo, deixando aquele like aí. E aí, tem um lago aqui, na cidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí